CSGO Free em 2023 Pra quem não sabe, o CSGO tem uma versão de graça que, embora haja algumas limitações, dá para jogar matchmaking É um matchmaking não ranqueado, ou seja, não tem patente, mas é um competitivo bizarro, onde tudo pode acontecer Afinal, lá você encontra newbies, hackers, smurfs e tem muita gente tóxica também Desde 2019, todo ano, eu posto pelo menos um vídeo de CSGO Free aqui no canal Inclusive, já foi série, se vocês querem que eu volte com essa série, deixem um like, se inscrevam no canal E comentem aí se você já jogou CSGO Free e como foi essa sua experiência E se você não tem uma conta pra ir no CSGO, porém, tem o sonho de ter uma Assista o vídeo até o final, porque eu tenho uma surpresa para você Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Peguei uma conta zerada, coloquei aquele nick provocador e fui jogar CSGO Free pela primeira vez em 2023 Que que é isso, mano? Hummm 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 Olha, muito hack É o zoom brasileiro esse pá Esse pá é o zoom brasileiro, rapaziada Ó, scriptzinho Bunny Ai, que filha da mãe Pô, cara, você tá chitado na cara dura, mano Meu Deus Quer expulsar eu, mano? Tá chitado na cara dura, irmão Qual foi, pai? Isso aqui é... não vale nada, tio Ah, mas tem gente nova começando ali Então, aí eles já ficam melhor, fi Não, não fica melhor não, pô Fica assim, aí eles têm que acertar eu antes Tem que acertar minha cabeça antes Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal csgo.net Não perca tempo, link do site na descrição Dust2 A casa dos hackers, rapaziada Vamos torcer aí para não pegar nenhum cheater É, nem aqui, nem lá Vem cá, nem lá Torcer para dar bom, rapaziada Torcer para dar bom Ó, o pessoal já está entrando Aqui eu estou jogando uma conta que não comprou o prime do csgo Uma conta que nunca jogou o csgo Então é uma partida não ranqueada Tem muito novato Mas também o risco de cair contra as cheaters é alto, tá ligado? Por quê? Não vale nada Ser humilde, não vale nada Você cria uma conta na Steam, que já é de graça Baixa o csgo, que também é de graça Enfim, se está aqui, por que não? Porque se você for banido, é só criar o teu Steam É só jogar o cs em outra conta e GG A partida vai começar, está bem tranquilo Do outro lado tem quatro caras sem foto nenhuma Suspeito Provavelmente contas novas Vamos lá, vamos lá que tem game Vou ruxar, mano Nada afunda para a gente Tadinho Saiu da base tarde O Forzaka ali, ó Eita, o Forzaka O Forzaka vai matar o Mercedes Que aposta quanto? Ó, é só Eu, o Forzaka E o cara do outro time Ih, morreu Vou ficar aqui, ó Marotadinho O cara vai ter que me pegar a bomba Ou ele vem pelo escuro Ou ele vem pela frente Ele tá agitado, papai Esse usuário ainda não criou o perfil da comunidade Steam Caraca Como que ele tá jogando, então? Tá varanda Sai da base, Gustavo Sai da base que precisamos de você, amigão A casinha eu gosto Eu gosto Linda, linda, linda Calmo, tô de boa, tô suave Ó, vou ficar aqui Estralando aqui os dedos Que ninguém vai entrar aqui não Ó o Mercedes Ó o Mercedes Sussa O problema é se eles vierem pelo meio, mano Que é bem provável, inclusive Mano Eita Eita Ó o Six Tá cheio de suspeito aqui, hein, mano Eita Ou joga muito Ou tá ligado, né, mano Vou morrer de propósito aqui Só pra telar o roxo Não é possível Opa Ah, não é possível Ainda matei um sem querer Ó, e o Six Esse é o que deu com os tiros de deserto no último round Mano, ele tá muito fixado nessa varanda Ah, ele tá de boa Ele tá de óleo Eu já sabia que tinha um cara lá Ele já saia há muito tempo Muito, 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 muito tempo Tá cheatado na cara dura, mano Nossa, tá cheatado na cara dura, cara Safado Meniante Eu não tô sendo safada Ah, caralho Que que é isso, velho Que que é isso Oi Isso são duas skills de alpe Isso são três skills de alpe, amigão Contando com você, hein Ele tá muito cheatado, mano Nossa, que susto Agora ele vai ficar bravo Agora ele vai se vingar Eu vou morrer meio aqui, rápido Só pra telar ele Ah, mano, nem eu deixando os caras conseguem me matar, cara Que que é isso, mano? Oh, caralho Passou meio aí, velho Ai, você não sabe, amigão Tá cego E você não sabe não, amigão Nossa, eu matei o... Mano, eu matei o que não tinha nada a ver E tava chegando pra ajudar Ai, meu, me mata, pô Eu quero telar o roxo Que desgraça Misericórdia Que que é isso, mano? Hum... É o zoom brasileiro, esse pá Esse pá é o zoom brasileiro, rapaziada Ó o scriptzinho Bunny Ai, que filha da mãe Pô, cara, você tá cheatado na cara dura, mano Meu Deus E ela é muito é vagabundo Que é expulsar eu, mano? Tá cheatado na cara dura, irmão Qual foi, pai? Isso aqui é... Não vale nada, tio Ah, mas tem gente nova começando ali Então, aí eles já ficam melhores, filho Ah, não fica melhor, não, pô Fica assim Aí eles têm que acertar eu antes Tem que acertar minha cabeça antes Ah, para de se... Senhor de filha Acabar com o país É assim que eu peguei level 20 IGC Vou jogar na sujeira também Gosto de jogar na sujeira Tá maluco, rapaziada É inacreditável, mano Não é só tudo É um bunny hop Não, você tá de wow e tudo aí, mano Tô vendo a sua tela Que wow e tudo, velho Tô vendo a sua tela, cara Ah, só bunny hop Tem certeza? Você jura? Só bunny hop É só bunny hop, rapaziada O cara tá chutando na cara dura, mano Vamos pôr ele aqui, ó Vai, faz o bunny aí Meu Deus O que é isso? Qual o hack que você tá usando? Nossa, o bunny aqui é natural Oh, comendo parede Tá de wow não Tá comendo parede porque é... É bom, tipo, noção de jogo Cadeira gamer Meu Deus, cara Olha isso Deixa de ser ridículo, cara Joga legit, hein Kika titeiro, mano Kika titeiro Fazer minha denúncia aqui já É filme? 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Coisão Eu te deveria deixar os caras empatar, tá ligado? Pra ser justo Ah, se bem que não tá valendo nada, né, mano Não vale patente Vamos acabar logo com isso daqui Pô, já comecei mal, hein Já não começamos muito legal Ó Ó que firmezinha, mano É isso, mano O cara cheatando na cara dura logo de começo Ah, aí não dá, mano Aí não rola Vamos puxar mais uma Não é possível que o César Goufri tá assim Aqui a conta do Meliante, ó Começamos aqui Mais uma, rapaziada Ó, mireijizinha Esse cara aqui, ó Esse DS Ó, o cara aqui do meu time já tá chorando pra gente lá Falando que tá cheatado e tudo mais Tá falando que o DS tá cheatado Vamos ver durante a partida Vamos ver durante a partida Eu vou meio esse round, mano Eu falei que Falei que voar, mas eu vou meio Eu vou tentar jogar rápido, tá ligado? Ai A mira tava na cabeça do Dudu, cara Ó o Fufo 10 Fufo 10 do céu É pra A, rapaziada Ninguém percebeu aí Mas vai ser pra A, mano Putz, era pra ter feito aquela kill, velho Nossa Ai da frente, mano Meu Deus, o cara é mentira Nossa Olha uma bombidação do S Que bonita Nossa, mas que eu confuso, mano Eu morro rápido Os caras saem do palácio Vão ver, meu pai Todo mundo forçou Eu vou forçar também, mano Fazer minha MP9 gloriosa aqui O palácio tem Ninguém mesmo O palácio tem Palácio tem rápido aqui Olha isso, mano Olha o palácio Olha o palácio Tem dois, hein? Ó, um Dois Já vou logo derunciar, mano Tá de fora Ih, eu vou ficar aqui agora Pô, não matei nenhum Deveria ter matado os dois, cara Me compliquei agora E ferrei meu time ainda E eles vão B, linda Os caras vão B Olha que graça de jogar Meu Deus Cheitado em M&M, mano Ó, se vier me buscar aqui Tá de wow Ah, a bomba é minha, papai Esqueça A bomba é minha Nossa, um, três, três, sete Ai, não Ah, papai Esqueça Esquece Ganhei o round Safe Vai entregar o outro Ai, falei Será que não me conhece? Ah, ele, ele, ele não é Ele, não tô falando Ele, ele não é do Brasil Morrei mais rápido Caraca Vai fofo Vai fofo Você tem que jogar fofo Linda fofo Ai, tem mais um palácio Ai, é o do do chico Delece ter palácio, mano Delece ter palácio É, né, morreu Não Não Direito, direito Tá aí Aí, aí, o cara aí vai tocar Ah, não, velho Vou meio aqui Fazer uma smoke Eu não Ei Fazer uma smoke E meio aqui E conseguindo umas skills Vamos chamar de cheat, tá ligado? Vamos chamar de cheat Que é só um E aqui é braba Esse cara eu tenho certeza Tenho certeza que ele é o cachorro Pô, falei nada, mano Ai, olha o time que eu to Né, olha que tá Né, olha que tá Ih, não sabe se vai ou volta, né Tem alguém aqui Ai, não Fiquei sem balão Um, três, três, sete É, um cachorro Um, três, três, sete Eu acho que é isso Ih, não Nossa, meu, cara Entra Me liga Parecendo que Caralho É o cachorro Tô falando pra você, mano Cachorro o quê? Esse cachorro não Já que não tem nenhum cheater no meu time, rapaziada Eu vou me revelar E aí, rapaziada E aí, mandão Pô, como que você me reconheceu, cara Ah, mano Não sei, mano Ficou muito bom, né Mano, esses caras são firmezas, hein Você ficou segurando ali, diabo Caraca, velho É A gente ganha, ó Vou passar aqui a caldo pistol Para ganharmos esse round Eu quero vocês quatro Ruxando o palácio Caindo bomba e comendo CT Só o bimboladão Que é a bomba Que não vai comer CT Porque ele vai plantar Vocês todos caem bomba e comem CT Confia Fechou Ah, se eu morrer plantando Vai ter rolo Não é morrer plantando, não Não vou deixar, não Só vocês na frente Cara, ele não tem cabeça, mano Eu vou tirar essa cara Tá ao meio, aí, ó Olha, olha Passou as cabeçinhas Tá fora, mano Eita, bang Essa bang, essa bang eu não precisava, hein Cara Tá ali, né Olha o que é o segredo Daí Tá na bomba aqui, ó Eita Foi mal, cara Vamos lá, rapaziada Vamos lá Mano, vamos estourar essa B Vamos estourar essa B Ó, eu peguei a bomba aqui Vai, galera Você tem que ruxar Vocês não podem ter medo Confia Ó, bang Ruxa B Entra Tem um costinho aqui que eu já escutei Beleza Fez um barulho que não deveria Peguei, lógico Se tá muito meado vai morrer agora Não Tá muito meado não, hein Rapaziada, gente boa aqui, hein, galera Rapaziada, firmeza demais, mano Que susto, meu mano Fique no palácio Quietinho Sem fazer barulho Eu vou ruxar esse meio Vou entrar ali Quando eu falar já Vocês estouram esse palácio Mano, com tudo Já, 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 já Tá longe, hein Cadê o cara? Relaxa Resolvi a situação pra vocês Resolvi a situação pra vocês Relaxa Resolvi a situação pra vocês, hein Mano Na molotov deles Cuidado o rato aí, hein Eu não peguei o smoke Tem que pegar ele Cai pela janela Cai pela janela A menina vai bater na grade Planta pro ele Planta pro ele Não posso morrer porque senão o time vai se ferrar Eu não posso morrer Ai, mano Não sabia que ia vir um Relaxa Acabou Acabou pra eles Acabou pra eles Linda time Linda time É isso, rapaziada Não é ficar reclamando Que os caras Não sabem jogar Que os caras são noobs É, mano Empolgar o time Passar as cal Tá ligado? Pedir pra eles Seguirem aqui, pô Ligaram? Cê é louco Cê é louco Cachoeira Agora, mano Rush Caverna Bombe CT Come a base deles Vai, sem parar Confia Não passa pra jungle Nem cabecinha Galera Come o bombe E passa pro CT O cara esmocou pra mim Aqui Que fofo Aí é loucura também Ô, KKK Acho que tá Ixi, esse quarto caiu Hum, entreguei Vai no chico Vai no chico Vai no chico Tá aí Bem me errado Tá aí, tá aí Tá aí Na janela Na janela Na direita Aí Come aí Entra aí Pô, a chance Esse cara ganhar É de um no milhão Não, não, não Bomb Isso CT Base, base De onde você veio agora? Isso Lá mesmo Eu falei Mano, você joga muito Moleque Tamo junto Rapaziada Obrigado, hein Mano, muito Firmezas Nossa Demais CSGO Free É isso Rapaziada É cheater Sim É smurf Sim Como também É muita gente nova Muita gente que tá começando no jogo Muita gente que quer aprender E o negócio é esse, mano Ensinar, rapaziada Tá ligado? Não tem problema Você Que já tem uma patente mais avançada Você que já tem um pouco mais de experiência No CSGO Jogar no CSGO Free Você não vai tá caindo o ranking de ninguém Desde que você tenha paciência Desde que você ensine a galera Como eu fiz essa última partida Pelo menos eu tentei, né? E é isso, mano Muito obrigado pra quem chegou até o final Eu, Rinho, vou ficando por aqui Você aí Joga o CSGO Free Fala pra mim E, rapaziada Para participar do sorteio de 3 contas Prime Basicamente Tira uma print agora da tela Assistindo o vídeo Uma print deixando o like Sendo inscrito no canal E mandem essa print pra mim Aqui, ó No meu Instagram Arroba Cachorro 1337 Segue o meu perfil Manda na direct Uma print do vídeo Só vou pedir, por favor, mano Se você, tipo, já tem uma conta Prime Não manda pra querer uma Smurf Algo do tipo Deixa pra quem não tem condições Deixa pra quem ama CSGO Mas ainda não tem a grana Pra comprar uma conta Prime Fechou? Vou escolher três pessoas E pra cada uma Eu vou dar uma conta Prime No CS Safe? Tamo junto, guys Ó, eu e o Rinho Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1367 Falou